Música Alô galera, em ritmo de 2015, o primeiro programa no ano de 2015, eu tô um pouco diferente aqui de tênis, chapéu, cowboy diferenciado, esporte, cowboy de chapéu e de tênis, mas hoje a gente tá aqui de tênis, um perfil diferente. Quero aproveitar e desejar aí muita paz, saúde, felicidade, grandes realizações, Deus no seu coração, né? E estamos juntos aí pra temporada de 2015 com grandes projetos aqui na empresa, com televisão, rádio, revista, muitos projetos, novos funcionários e com certeza este ano vai ser um ano diferenciado aí pra toda a equipe do Carlinhos Pinheiro. Hoje eu quero mostrar uma matéria com o Cirineu Mazocato Bruno, publicitário e colunista da Country Fever. E você confere o Buritama 2014, gravado em agosto do ano passado, o Rodrigo foi o presidente da festa de Buritama, a TQP teve por lá e você confere tudo aqui pelo canal 16 e também pelo canal 7, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho da revista Country Fever, a Country Fever na edição de dezembro do ano passado, trazendo o Fidu Mijeca, a grande revelação, a sensação do sertanejo universitário na edição de dezembro de 2014. Jair Vilasboas, por favor, coloca na tela pra nós aí, olha aí, Country Fever, a grande referência do Rodei, www.revistacountryfever.com.br Um abraço ao Zão Antônio e ao Ornando, toda a equipe da Band FM, projetos pra janeiro na Band FM, com certeza com o Carlinhos Pinheiro, tá bom? Bão também, lembrando a galera, muita coisa bacana pra este ano de 2015, com as imagens do Lucas, a edição do Jair Vilasboas, você confere então, Arena CP, aqui na Rua Delegado Pinto de Toledo, 2265, entre Centro Boa Vista, e depois você confere a externa no Rodei de Buritama, foi gravada em agosto de 2014. Tudo isso aqui no canal 16, no canal 7, lembrando que no finalzinho, no finalzinho, erro de gravação, tá bom? Segura na tela. E aí, galera, nós estamos aqui no Rancho do Macauva TQP, Macauva que está no Rodei, já conhece um pouquinho do Rodei, são uns 30, 40 anos que ele conhece o Rodei. E hoje nós estamos aqui, é convite dele, aqui no Rodei de Buritama. No primeiro ele falou, vamos conhecer, vamos conhecer meu rancho na Horda 1, aqui em Buritama, de Bauru, tá bom, seu Dario? Boa noite. Bom, boa noite, vamos curtir um pouquinho aí o Rodeio de Buritama, né? Nós estivemos aqui na região, aqui em 69, 70, 71 e 72. E aí, a amizade ficou, e esse é meu primo, Maca. Maca, grande Maca, vamos chegar no Maca, vem cá Maca. Bom, irmão, obrigado mais uma vez, gosto muito de você, eu sou suspeito de falar de você e do Léo, são pessoas que eu tenho um grande carinho. Aliás, parabéns pelo rancho aqui na Horda 1, no município de Buritama, na barranca do Tietê, lindo rancho do Macauva. Calma, Buritama é um dos maiores da região noroeste paulista, TQP, voltando com tudo, esse é hobby pra você, né? Boiada é hobby pra você, ser como cara empreendedor tem outro foco, com outra visão como empresário, tô muito contente de estar te recebendo aqui, boa noite. Boa noite, Carlinho, boa noite a todos, principalmente a você. Acho que eu voltei no Rodeio hoje, por causa de vocês, o incentivo que vocês deram pra mim. Obrigado. Que há dois anos eu não venho aqui, hoje, Carlinho, não é que me mandaram entrar lá dentro. Eu acho que tremei o coração, lembrei do meu pai, lembrei de tudo que existiu no mundo, pra mim voltar no Rodeio. Mas hoje, hoje eu tive uma alegria muito grande de você estar aqui comigo. Nossa, obrigado. Alegria de estar aqui com o Carlinho Pinheiros. Eu tô muito contente de estar te recebendo, recebendo esse convite seu, e tô muito honrado. Mas fala um pouquinho da doutora Lucina de Bauru, que me parece o braço direito do Macaúba aí, boa noite. Boa noite, vim aqui prestigiar a Macaúba, e vamos assistir no Rodeio e ver o trem que pula ganhar hoje, com certeza. Boiada TQP. Isso, exatamente. Como é que tá, Bauru? Tá muito bem. Você é advogada lá, é? Sim, sim, sou advogada lá. E o que for preciso, estamos aqui pra apoiar o Macaúba. Falar do papai, isso é suspeita também. Mas o Macaúba, eu sou suspeito falar dele também, porque é um cara que eu gosto demais. Vem lá do Léo, é. Coração bom, né? Coração bom, alma boa. Vamos falar um pouquinho desse rancho aqui, que eu fiquei maravilhosamente, assim, apaixonado pelo rancho. Aqui na Orla 1, em Buritama, na Barranca do Tietê. Isso aqui durante o dia deve ser lindo, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Maravilhoso esse rancho. Como você tava dizendo, meu pai realmente tem um coração muito bom. Né, pai? E maravilhoso esse rancho, você vai poder curtir. Buritama, TQP, tá quebrando tudo lá. Com certeza, TQP. Qual que é a máquina quente da TQP? Uma das máquinas quentes, macabro da TQP. Hoje, eu acho que é o troféu. Troféu? É um boiado, é um boi criado na fazenda Macaúba, né? Michel de Beijinho, tudo bem? De Bauru, Michel? Sim, de Bauru. Isso, cidade boa, né? Ótimo. Lá tem um evento credencial pela BQM. Muito grande, muito grande. Já conhecia aqui o rancho, já? Primeira vez. Primeira vez, porém muitos anos. Primeira de muitas. Sim, com certeza. Semana na Itália. Em oito anos. Olha aí. Oito anos. Nós com vi muito bom, massa. Sim, sim. Um dos melhores. Em Milão. Milão? Milão. Por que? Ontem porque nós tínhamos uma empresa aqui dentro do shopping, um restaurante, então eu vim resolver e já estou voltando novamente dia 6. Bacana. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Prazer enorme estar aqui. Agradecer o Macaúba pelo convite, né? Revista Country Fever, Canal 7 da NET, toda a equipe Carlinhos Pinheiro aqui. Bacana. A Viva! Vamos pegar a Vivian aqui. Vem cá, Vivian. A Viva que fez toda essa transação pra que eu vier essa aqui, eu quero te agradecer. Dá um beijinho aqui. A Vivian que cuida da TQP, uma pessoa que eu tenho um grande carinho por ela, grande profissional. E a Vivian que fez todo aquele trajeto, ó, você tem que ir lá, vamos lá, vamos anunciar na Country Fever e é parceiraça aqui. Eu estou muito contente, através da sua pessoa, de eu estar aqui nessa noite, de sexta pra sábado, no Rodeio de Buritão. Boa noite, Vivian. Boa noite, Carlinhos. Nós agradecemos imensamente a presença de toda a equipe Country Fever, Juliana Cisoto, Carlinhos, os meninos. É um prazer enorme tê-los aqui com a gente. Não só aqui no Rancho do Macaúba, mas também na grande festa de Buritama. TQP, Tranquipula. Tá de volta. Chegou pra ficar, novamente. Sim, novamente. TQP tá na parada. Legal, Vivian. Vamos fazer o seguinte, vamos curtir com as imagens do Johnny, fotografia Marcinho Silveira. Vamos direto pra o recinto aqui do Rodeio de Buritama. A gente volta já já pelo Canal 7 da NET. Segura aí. Pute é mais sabor para os melhores momentos da vida. Selaria Texas Country. Variedade e qualidade em seus produtos. Fabricação própria de arreios e celas com exclusivo suador de neoprene, antipisadura. Lindas botas masculinas, femininas e infantis. A primeira fábrica de capacetes de rodeio do Brasil. www.selariatexascountry.com.br. Vila Maceno. Em Rio Preto. Fone 32246527. Texas Country. A marca da qualidade. Picape Liner. Picape Liner. O shopping da picape. A força do interior. Capotas marítimas, capotas de fibra, estribos, Santo Antônio, protetor de caçamba, engates reforçados, multimídias. O maior estoque da região. Tudo à pronta entrega. Picape Liner. Avenida Potirendaba 2565. Fone 3227-1692. Picape Liner. A força do interior. Alimentação saudável, restaurante Bom Gourmet. Completa linha de self-service, incluindo mesa de frios, com cardápio semanal bem variado. Aos sábados, as maravilhas da cozinha árabe. Ambiente agradável com ar-condicionado. Rua Lafayette Espínola de Castro, 1665, Rio Preto. Encomendas 3212-4152. Restaurante Bom Gourmet. O lugar mais gostoso da cidade. Música Mais graças aos parceiros lá atrás, mas esse ano você fechou uma parceria bacana com a Country Fever. Abre aqui, Almir, por favor. Abre aqui. Foca em mim aqui, Johnny. O anúncio do Osvaqueiro. Almir, que tem um patrocínio do Osvaqueiro também. Osvaqueiro, que é com certeza a grande referência também do Rodençalão. Evandro, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Carlinho. E primeiramente ir parabenizando você, o seu trabalho, né? Da tua revista, que está maravilhoso. E é lógico que a gente não podia deixar de ficar de fora, né? A gente vem aí nessa correria do dia a dia aí, nos rodeios, divulgando a marca, né? Fabricando as roupas aí para poder soltar para a galera aí. E a gente tem que anunciar. E aí é lógico que a gente procura os melhores lugares, como é a sua revista. E a gente fica muito contente com isso. Barretos, você arrebentou nesses 10 dias de Barretos. Eu estive lá, Caltrufi, você estive lá também. Foi bacana, Barretos, para você novamente esse ano? Com certeza. Barretos é uma das maiores festas que nós temos aí, a maior do Brasil. E a gente está lá, até porque marcando presença com o stand, recebendo nossos clientes, amigos, né? E foi maravilhoso. Festa ótima. Para nós foi muito, muito vantajoso. Boa noite, Amor. Boa noite, Carlinho. Afinal, parabéns por essa cobertura maravilhosa em Buritama. E outra coisa que a gente tem que frisar é a valorização que a festa do peão de boiadeiro de Barretos dá a Caltrufi. Os independentes, a credibilidade. Isso é muito importante. Então, assim, obrigado mais uma vez por vir valorizar a nossa raça, mostrar aos profissionais, mostrar às marcas que investem mais no rodeio hoje. Como é a equipe dos vaqueiros, que a gente está lá dentro, tem uma assinatura de uma marca. E a gente faz com que isso possa ficar cada vez maior e melhor e com a qualidade ainda mais gostosa para o público que nos vê e que nos prestigia. Bacana. Reinaldo, por favor, faça o voo, vem cá. Eu não te conheço, mas às vezes o Evandrão aqui comenta de você, parceiraço da Caltrufi também. Buritama é referência no rodeio. Vamos falar dos vaqueiros em princípio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. É isso aí. O Buritama é referência no rodeio, na nossa região, no estado de São Paulo. E também temos Barretos, né? É a maior festa do rodeio da América Latina. É o caminhão dos seis ou o ônibus, é chique demais. É, tem uma carreta loja nossa lá, convida todos para conhecer onde ela estiver, em todos os eventos que ela estiver, para ir lá conhecer. É uma carreta completa de produtos da vaqueiros lá. Bacana, eu gostei dessa camisa rosa, rapaz. Bonita camisa, hein, Evandrão? Vamos lá para o ano que vem, é para nós, hein? Essa daí é o que eles falam. É para o povo enxergar a gente lá. Eles falam que essa daí é para super-homem. Super-homem, por quê? Na verdade, ela é o Azul Campinas, né, que eles falam. Não é rosa, é Azul Campinas. Eita nóis! Rinaldo, Evandrão dos Vaqueiros, Almir Câmara. Vamos conferir daqui a pouco. Vai na Homer? Vai na Homer. Agora, vou entrar já, agora. Johnny, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as imagens. Você vai entrar de caminhonete? Hoje não cabe a caminhonete, que tem uma produção montada ali no fundo do show. Mas não cabe, mas tá bom. Johnny, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as imagens de agora, então, segurando a tela aqui na net, as imagens dele na arena, Almir Câmara. Segura aí, a gente bota já. Vai. O Henrique Moraes está aqui comentando. Qual é a diferença, Henrique, de comentar de uma festa, de um perfil, de uma referência como o Buritama e comentar uma outra festa normal, que não tem tanta referência como essa festa de Buritama, que é a grande referência de toda a região do Oeste Paulista. Boa noite. Com certeza, Henrique. Buritama é diferente porque aqui todo mundo entende o rodeio. É o celeiro de crâncias, campeões. E uma comissão que entende muito, que investe. Então, temos aqui os principais nomes dentro do rodeio. E pra mim e pra equipe de você, dá um prazer estar em Buritama, junto com o grupo Country Fever aí, fazendo esse super espetáculo, esse mega rodeio. Canal 7 da NET, a revista Country Fever, parabenizar pelo sucesso. Daqui um pouquinho, Fernanda e Serocaba, eu acho que mais de 15 mil pessoas, viu, todo aberto. Aqui em Buritama, parabéns. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carlinhos. É um prazer contar com você, com a revista Country Fever, em Buritama. Graças a Deus, mais um ano, nós estamos alcançando o objetivo. E se Deus quiser, esse ano, supera a expectativa, Carlinhos. Começou na quarta-feira, Rodrigo? Começou na quarta-feira, com o show regional do Anderson Sartre. Ontem nós tivemos o show do João Lucas e do Walter Filho. E hoje, uma atração nacional do Fernando Sorocaba. Sexta-feira, Fernando Sorocaba. Sábado, quem está aqui? Rio Negro e Solimões. Sábado, que a bora vai te pegar. Que a bora vai te pegar. E domingo? O cavalão está doidão. Está bem. E domingo? Domingo, portão aberto, com César e Paulinho. Fechando com chave de ouro, a semifinal e a final do rodeio. Se Deus quiser, Carlinhos, é sempre um prazer receber essa população de Buritama e o público regional. Um sucesso. Fernando Alberto, você suspeita lá da festa, o filho do presidente. Mais uma vez, Buritama, é show, é sucesso, né? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e ver essa arena lotada. É uma coroação do grande trabalho de toda a comissão. Muito bom. vice-presidente Wilson. Boa noite, Wilson, vice-presidente. A festa está bombando. A festa está bombando. Boa noite. Boa noite, meu professor. Estou aí. É claro que a festa é nossa. Buritama, estamos... Eu quero agradecer a todos os presentadores e vocês que estão participando da festa nossa aqui. Muito obrigado. Está aí, Rodrigo. Sou o Alberto Pai. Wilson, vice-presidente. Nós voltamos já, já. Sabe aquele lugar? Aquele lugar bem bacana para ir com os amigos, com a família? Bar e Restaurante Bacana, que continua sendo o original da Avenida Alberto Andaló, o mais aconchegante. Os melhores pratos, comida lacarte, porções e o bom atendimento que você merece. Faça o seu happy hour feliz e marque o ponto de encontro da cidade. Bacana Bar e Restaurante. Avenida Alberto Andaló, 2886. Fone 3232 9511. Bacana. Noroeste Auto Peças, há 24 anos distribuindo peças para carretas, ônibus e caminhões. Com lojas em Rio Preto e Campo Grande. Em breve, inauguração das filiais em Três Lagoas e Dourados. A Noroeste Auto Peças atende toda a região Sudeste e Centro-Oeste. Com qualidade, rapidez e com os melhores fornecedores do mercado. Avenida Artur Nonato, 2677 Jardim Santa Catarina. São José do Rio Preto. Fone 1732 1593 00. Noroeste Auto Peças. O Grupo Lucadema oferece ao mercado equipamentos científicos para setores ligados ao controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, seguindo normas e padrões avançados de qualidade. Atende todo o mercado nacional, Américas do Sul e Central. Fique por dentro de todas as novidades acessando o site www.lucadema.com.br. Bem, galera, estamos chegando sempre aqui na Arena CP. O delegado Pinto de Toledo 2265. É a grande referência em arena, em estúdio, em televisão. E desta vez recebendo mais uma vez, aliás, Cirineu Mazocato Jr. publicitário. Eu sou um suspeito, filhado do Cirineu, que não já sei conhecido há muito tempo. O cara é criador de grandes marcas, até em nível nacional e internacional. Uma delas, que é referência no Brasil, é o Rio Preto Rodeo Country Bus. Já está aí, na edição de dezembro, a marca nova do Rio Preto Rodeo Country Bus. Nesses 18 ou 19 anos, Cirineu, são 18? 19 anos. 19 anos de Rio Preto Rodeo Country Bus. Country Fever tem a assinatura do Cineu, ele que criou a marca Country Fever. Se eu ficar falando aqui de marca, nós vamos ficar até amanhã. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Você acha que 2014 foi um ano bom para o Rio Preto, para o Rodeo, para você? Boa tarde. Oi, Carlinhos, boa tarde. Obrigado pelas palavras. Está sempre aí elogiando o nosso trabalho. E você argumentou algumas coisas, com referência ao Paulo Emílio, ao Rio Preto Rode Country Bus. Nós que fizemos essa marca mesmo há 19 anos, e agora estamos com o próximo, já formatado, está nessa edição da Country Fever, edição 76. Uma marca muito bacana. E outras marcas também, conforme o Carlinhos falou, como a própria marca da Country Fever, Arena CP, e outras marcas até do Toro Bandido, né? Então, muitas marcas bacanas. Mas, na verdade, tem mais de 600 logomarcas criadas. Mais de 600 criadas para você? Eu acredito que quase 700, mais ou menos, né? Criada ou dirigida por mim, mas são 700 aproximadamente. Que está aí por todo o Brasil afora. Então, eu acho que tem uma grande facilidade, mas não é esse termo que você usou, facilidade, sim, de criar. Mas saber colocar todo o contexto de uma logomarca, que o mais importante é você saber fazer uma marca e falar assim, o que ele está vendendo ali e vender o produto. Você realmente tem uma certa facilidade, né? Isso vem, vem lá de trás, você cria ali, já pega caneta, papel. Isso, muitas vezes, aconteceu comigo. E você fez e a gente colocou no papel e acabou acontecendo. No nada, você fez e deu certo. Você tem um dom isso, Cilineu? Eu acredito que seja dom, sim. Mas a criação, na verdade, né? Seja de uma logomarca, seja de um anúncio, de um slogan, tudo é muito também transpiração. E quando é inspiração, eu acho que é aquilo ali, é o clique, né? A ideia, né? Que dá aquela explosão, que é o momento mais bacana quando acontece isso, né? Que é uma facilidade que acaba acontecendo, que seria o talento, tá? Mas muita coisa é feita com transpiração também. Eu não sou um músico, tá? Mas a gente acaba criando também jingles, a gente cria spots de rádio. A gente acabou de ganhar um prêmio agora importante na comunicação de Rio Preto, né? Nós ganhamos ouro com o comercial de um cliente que é de ração, de animais, loja de animais, que é a PetStock Multistock. A PetStock Multistock deseja a todos os pets e aos amigos dos pets com o Natal Chorrinhos lá em Mia, nos ganhou o passado e novamente veiculou nesse Natal. Eu queria aproveitar e dizer que eu estou muito contente, primeiro, de ser teu amigo. Eu sou um cara privilegiado de ser teu amigo de muito tempo. E tenho que dizer a você que nesse final de ano, nós estamos fechando o ano aí, nesse início de janeiro. Eu tenho certeza que grandes projetos você já está aí focando para o ano que vem, mas eu quero que Deus te dê muita saúde, te traga muita paz e que Deus te dê muita inspiração para você continuar sendo esse cara que você é, pai de família, um cara de Deus. E posso ter certeza que a Country Fever só se engrandece de ter o teu nome lá, de você colaborar todo mês com a sua coluna na Country Fever. Eu queria, mas antes, antes, viu Lucas, de o Sirineu deixar sua mensagem de ano novo, eu vou chamar um break, eu vou botar para fechar com o Sirineu aqui no canal 16, aqui no canal 7, e ele vai deixar suas considerações finais aqui. Botamos já já. Na Faria Veículos, você vai descobrir as vantagens de fazer um negócio como das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil. São muitas condições especiais para você. Toda a linha Volkswagen Zero Kilômetro, nacional e importada, com facilidades de pagamento e negociações diferenciadas para frotista e produtor rural. Além disso, oficina mecânica completa e peças e acessórios originais para seu Volkswagen ficar sempre novo. Confira também nossos seminovos com garantia Volkswagen. Faria Veículos, sempre tem uma perto de você. Venha saborear a melhor comida caseira da cidade. Costelinha Mineira Restaurante, uma enorme variedade de saladas e pratos quentes de segunda a sexta. E aos sábados, um cardápio especial. Temos delivery de Marmitex. Vários tamanhos e também uma novidade. Marmitex Light. Costelinha Mineira Restaurante. Rua Fritz Jacobi, dois mil quatrocentos e seis na Boa Vista. Próximo ao Batalhão da Polícia Militar, na Avenida dos Estudantes. Delivery. Três dois 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 um nove sete três. Renato Veículos. Se você quiser comprar, trocar ou financiar seu carro, procure Renato Veículos. Financia cem por cento do veículo em até sessenta vezes sem entrada. As melhores ofertas de usados e financiando o seminovo do seu sonho. Respeito e muito profissionalismo. Veículos periciados com procedência de total garantia. Bernardino de Campos, 2121 Maceno. Telefone 173202-1940 em Rio Preto. Bem, voltando aqui no Arena CP, para fechar com o Sirineu Massocato Júnior, publicitário, parceiraço da revista Country Fever. Sirineu, obrigado por ter acertado o meu convite, mas deixa sua mensagem de 2015 para todos os rios pretenses. Bom, Carlinhos, eu quero agradecer novamente as palavras e dizer assim, que antes de mais nada, a gente está sempre falando aqui no programa, é um programa totalmente country, né? Então a gente está sempre falando dos clientes que a gente tem, seja Paulo e Mílio, mas nós somos uma agência de propaganda. A CIRCO é uma agência de comunicação. CIRCO. CIRCO, Sirineu Comunicação. Então eu tenho uma experiência no mercado de Rio Preto há aproximadamente 25 anos. E a CIRCO, a proposta dela é ser uma agência que faz trabalhos alegres, felizes, em alto astral. Nada de coisa chata. Então, de repente, o que acontece? Nós, para o próximo ano, a gente vislumbra coisas novas, planejamentos novos, projetos novos, muita coisa bacana, inclusive para o segmento canto, para o próprio Carlinhos. Com relação a 2015, a minha mensagem que fica aqui é baseada na proposta da nossa amizade que você falou. Carlinhos também está aqui, está aqui do lado esquerdo. E o mais importante é a felicidade, é ser feliz. E baseado no que a ONU, a Assembleia da ONU, determinou para o ano que vem, que é o Ano Internacional da Luz, que é a logomarca do Rio Preto de Cantribus, que vai ser sobre o conceito luz, brilho, energia, adrenalina, eu desejo isso a todos vocês, a você, Carlinhos. Um ano de muita luz em 2015. A todos, um feliz ano novo. Bacana! Está aí o Cineu se expressando, falando um pouquinho aí dos seus projetos, do seu trabalho, deixando a sua mensagem de um feliz 2015, com muita paz, com muito Deus no coração. Nós voltamos já, já, para finalizar com o vídeo-coice, né? Aquele vídeo-coice bacana, para fechar aqui com chave de ouro, o programa Carlinhos Pino, aqui no Arena CP, aqui na ONU, delegado Pinto de Torredo, 2265. Voltamos já, já, com as imagens do Lucas. Aqui, Arena CP, voltamos já, já. Revista Country Fever. A revista mais famosa das arenas de rodeio. Informação. Túnel do Tempo. Galeria Country. Atrás dos Bretes. Receitas Caipiras. Agenda e muito mais. Country Fever. Uma revista para todos e para os amantes de rodeio. Música A revista para todos e para todos e para os amantes de rodeio. Eu nunca tive um descanso de descanso Eu já tinha um descanso Eu já tinha um descanso Eu já tinha certeza que ele não ia ter um descanso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL